E a nocielo mais uma vez nos surpreende e nos entrega uma fragrância refrescante para você utilizar no verãozão O verão de 2024 agora será diferente, pois nós temos agora o perfumaço Royal Aqua Essa fragrância aqui galera, esse perfume vai ser o perfume que você vai utilizar agora nesse verãozão E pode ter certeza, além de ser muito refrescante, muito sofisticado, mega elogiado, tem uma fixação maravilhosa Quer conhecer esse perfumaço? Então vem comigo E aí galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de hoje Trazendo o lançamento da nocielo para você que busca um perfume refrescante Um perfume gélido, um perfume aromático, que traz cintricidade, que traz nuances bem... Como é que eu posso dizer, cara? Sabe aquele perfume que você utiliza e assim que você borrifa? Ele é tão luminoso, tão irradiante, tão refrescante, tão confortável, tão agradável Que você fica com um alto astral absurdo! É exatamente assim, com o perfume Royal Aqua Esse perfumaço aqui galera E gente, essa apresentação da nocielo, com esse corino branco Essa plaquetinha aqui na frente É uma coisa linda de ver Você paga com gosto, além de ser um perfume incrível Essa apresentação é simplesmente magnífica A caixinha dele está aqui do lado Olha só, vou até fechar ela para mostrar para vocês Cara, é demais isso daqui Eu não sei realmente, capricha nas suas apresentações Concentração Del Parfum Gente do céu, é maravilhoso E meu amigo, não é só a apresentação que é maravilhosa não Esse perfume Eu nem botei perfume, vou botar agora Gente Nossa É uma delícia Rapaz, é muito refrescante Esse perfume você vai utilizar nesse verão E pode ter certeza que Olha, vai te render muitos elogios Você já conhece o site da nocielo? Não conhece ainda? Nunca comprou um perfume da nocielo? Cara, tu não faz ideia que você está perdendo Link na direção do vídeo e tem cupom de desconto para você também E é claro, eu não posso esquecer Se você já se inscreveu no canal Dê uma conferida aqui embaixo se você é inscrito Se você acompanha meu trabalho As dicas de perfumaria Tanto aqui no Youtube Quanto também em outras plataformas Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, deixa seu like Ative o sininho de notificações, compartilha esse vídeo Dessa forcinha, cara Tu não vai pagar nada por isso Vai me ajudar no crescimento do trabalho Vou poder trazer mais conteúdos da perfumaria para você E pode ter certeza que você não Ai, quase que eu desculpe o troço Misericórdia Ai Pode ter certeza que você não irá se arrepender Só acontece comigo, né? E ao vivo, não corta não, deixa aí Vamos lá E também tem Instagram Arroba Bruno Silva Perfumes Rumo aos 200 mil seguidores Posso contar contigo? E aqui é os 50 mil Vamos correr atrás também, né galera? Quebra essa Bora Vamos lá então, gente Royal Aqua Se você já ouviu falar no perfume Creed Royal Water É um perfume surreal de delicioso Muito refrescante Muito revigorante Só que é um perfume de nicho Quando eu falo em perfumaria de nicho Principalmente Creed Creed, você já sabe Tem que desembolsar uma grana Mas calma Não se desespera Não estou falando para você comprar um Creed A não ser que você tenha bala na agulha E vale a pena o investimento São perfumes ímpares São maravilhosos Qualidade absurda Mas se você está sem bala na agulha E quer economizar uma graninha Até porque vem IPVA, IPTU Um monte de IP por aí Além de material escolar E aquela coisa toda Que você já sabe que acontece em janeiro Você tem a opção do Royal Aqua Cara E esse perfume aqui É tão incrível Quanto ao perfume Ao qual ele faz uma alusão O Creed Royal Water Porque essa fragrância Ela tem uma abertura tão gélida Com hortelã e cítricos Que você vai borrifar E vai falar Meu Deus Por que eu não conheci esse perfumeante Por que o Nuan Cielo Não lançou esse perfumeante Porque ele é extremamente revigorante Refrescante Muito versátil Para calorão É perfeito Só que essa Nuan Cielo de hortelã Com cítricos Não para por aí Você ainda terá aqui Nuances bem aromáticas Verdinhas Uma nota de manjericão Meu camarada Que é delicioso Ele vai reforçar um lado mais verdinho Mantendo a citricidade aromática Uma nota de zimbo Deliciosa E na sua base Ele fica almiscarado Trazendo o aconchego E um toque de Ambergris Meu amigo Aí Cara É a tampa da panela O que faltava nesse perfume Essa base Bem almiscarada E bem Ambroxan O que vai trazer Esse lado de Ambergris O Ambroxan Ele vai te trazer Um leve doçor Bem sutil Mas muita elegância Muito aconchego Vai trazer um lado Um pouco mais luminoso Essa fragrância Cara É muito gostoso E o bacana desse perfume Que ele Por ser um perfume Que traz essa característica Aromática Esse lado bem cítrico Esse lado bem refrescante É um perfume De alta performance Fixação E projeção Você borrifa E você vai ter uma projeção Inicial De uma hora e meia Mas uma projeção Muito bacana Não é um perfume apagadinho Apesar de trazer Essa característica Bem refrescante É um perfume Que ele não te abandona Não vai te deixar na mão Você vai estar muito bem perfumado Mas a fixação Desse perfume É maravilhosa Para você Que procura Por um perfume Refrescante De alta fixação O Royal Aqua Da Nocielo É o perfume Que você estava procurando Fixação de 8 horas Tranquilamente E não Vai te deixar Na mão Você vai estar Muito bem perfumado Com uma fragrância Muito sofisticada Muito versátil Muito confortável Por até 8 horas Tranquilamente E ainda pode ultrapassar Dependendo da tua pele Agora uma coisa Eu te garanto É aquele perfume Que você utiliza Em várias ocasiões Lazer Trabalho Diurno E até mesmo Noturno Noites de verão Cara Esse perfume É simplesmente perfeito Muito elogiado Muito fácil De agradar E as pessoas Quando você passa Vão sentir O perfume Em você Irão sentir Com toda certeza Agora É um perfume Que você Vai ter Na tua coleção E nunca mais Fica sem ele Eu acredito Que seja um dos melhores Lançamentos Do Nocielo Para 2023 Fechou com chave de ouro Vai entrar 2024 Com um dos melhores Perfumes Para o verãozão O calor Já está absurdo Vai continuar Então se você Precisa de um perfume Refrescante Para esse calorão Para o verão De 2024 Tá aqui cara Anota aí O Royal Aqua Da Nocielo Que eu tenho Absoluta certeza Que você vai adquirir E não irá Se arrepender Tá certo? Já tinha ouvido falar? Conheça o Nocielo? Deixe nos comentários Depois eu bato papo com você Combinado? Obrigado pela tua audiência Um forte abraço E até o próximo vídeo Tchau Certo! Tchau! 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 Tchau!